Olá, eu sou a Tata Lanzoni e o espelho espelho meu de hoje a gente vai falar sobre saia midi. Tá aí uma peça que traz feminilidade e é muito democrática, eu particularmente sou um pouco suspeita para falar. Símbolo do new look de Christian Dior, essa peça teve o seu auge aí nos anos 50, trazendo charme, elegância e sofisticação ao guarda-roupa feminino. A saia midi retornou algumas temporadas passadas, toda repaginada, em diversos modelos, desde tecidos mais fluidos, plissados e as mais diversas texturas aí. Mas engana-se quem pensa que essa saia é para poucos. Basta escolher o shape e o tecido que mais se encaixa e harmoniza com a sua silhueta. Tá aí uma peça, gente, que entra até naquela listinha de compra assertiva, sabe? Porque a gente usa de janeiro a janeiro e dá para formar looks incríveis do formal ao casual. E por que não explorar a saia midi no inverno? Fica incrível com uma bota e um belo de um casaco. Ele pode ser um casaco de couro, pode ser um casaco de lã, pode ser um blazer, tudo de acordo aí com o seu gosto pessoal. Fica lindo com tênis e uma blusa de tricô, um escarpão e aquele suéter quentinho. Então, né? Ou até com aquele sapato, modelos, outro esforço, também fica muito bonito. Viu? Não tem segredo. Basta escolher aí os calçados e os casacos, que mais aí harmonize aí com o seu estilo pessoal e aproveitar os benefícios que essa linda peça pode proporcionar. E aí? Gosta? Usa? Comenta aqui comigo. Um beijo e até a próxima semana.